Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bora lá para mais uma sugestões feitas por vocês. Isso mesmo, hoje o tema foi sugestivo da Brid Novatelli. Brid, beijo no coração, muito obrigada pela participação, tá bom? Vamos lá ver o que ela diz aqui, olha, perfumes considerados masculinos, mas que mulheres também podem usar tranquilamente. Fê, pode incluir os contratipos, vou incluir aqui sim no vídeo os perfumes inspirados, tá bom? Brid, beijo no seu coração. Vamos lá, vamos começar gente, eu selecionei no vídeo de hoje 10 fragrâncias classificadas como masculinas, porém que todas essas fragrâncias masculinas eu uso, tá bom? Eu uso e eu recomendo para vocês também, mulherada, usarem aí do outro lado. Bora lá! Começando por um perfume importado que eu sempre falo que eu amo, mas eu gosto mais de sentir em mim do que no meu marido, gente. Qual é, qual é, qual é? Vamos lá que eu estou falando desse lindo aqui, desse importado maravilhoso, o Lemale. Gente, eu amo o Lemale, mas eu gosto de sentir em mim, porque ele é doce, ele tem muita baunilha com hortelã, que delícia, que maravilha que é essa fragrância. Então, esse corpinho masculino aqui, olha, esse bubuzinho aqui, ó, esse corpito lindo masculino, eu quem uso, tá bom? Então, o Lemale eu uso, o Ultramale eu também uso, tá bom gente? Gente, então fica aí, dica para vocês, Lemale e Ultramale da Jean Paul Gaultier. Próxima fragrância importada que eu amo de paixão e também uso é o One Million Parfum, tá bom gente? Esse aqui, olha, o One Million Parfum, ele é sensacional. Ele tem tuberosa, ele tem muita baunilha, ele lembra o perfume, o Lady Million Fabulous, que foi recém lançado. Porém, né, esse daqui também tem notas solares, é um perfume maravilhoso. A única coisa que muda é que essa fragrância tem couro, e o couro faz, né, dela um perfume masculino, mas que em mim fica super bem, gente. E eu recomendo experimentar aí. Seu marido tem, filha? Pega aí, cata dele e testa na sua pele, depois me conta aqui nos comentários. Se você gostar, tchau perfume do marido, né, tchau perfume do marido, porque ele é muito bom. Fê, tem inspiração desse perfume? Temos, sim, ok? Quem fez a inspiração dessa fragrância foi a In The Box, ok? O Aurum. É, Lemale, tem inspiração? Tem também, gente, maravilhoso. Inspiração do Lemale, tem inspiração do Ultramale, que são fantásticos. Próximas fragrâncias, há esse outro aqui, que tem avelã e baunilha nessa fragrância, que é da Silver Scents, tá? O Deep, o Deep, ele é bem doce, ele é bem puxado para o gourmand, tá? Então, mulherada que gosta de um perfume marcante, sensual, perfumão, perfumaço, chega chegando, vai amar o Deep, vai amar o Lemale e vai amar o One Million Le Parfum, ok? Próxima fragrância que eu também acho ela marcante e acho para a mulherada usar, né? Compartilhar aí com os maridos, os maridos compartilharem com as mulheres, compartilha, filho. Fica de usura não, tá? Deixa a sua mulher usar também. Um nacional, vamos lá de nacional, tá? Que eu uso também e recomendo a vocês, é o Essencial Mirra, ou masculino, gente. Esse Mirra masculino é melhor do que o Mirra feminino, sério. Juro, juro, juro para vocês, ok? Ele é muito marcante, ele é forte, ele é perfumão, perfumaço, ele chega chegando, ele é luz na passarela que lá vem. Ela não tem para ninguém, tem para ninguém, tá? Então, dá para a mulherada usar de boaça aí, de boaça. É, parece até perfume feminino, de tão doce, de tão gostoso que ele é. Uma outra dica para vocês aí também, perfeito para ser usado no inverno, tá? Todas essas fragrâncias marcantes que eu selecionei, que eu mostrei, perfeitos, 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 para ser usado agora no inverno. Próxima fragrância, também acho ela marcante e é classificada como um perfume masculino. E não acho que ele tenha, assim, esse toque muito masculino de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu estou falando do Sintonia Instinto, tá? Maravilhoso, eu vou até borrifar aqui, tá? Sente daí que eu sinto daqui, que delícia. Que maravilhoso é esse perfume, que sensacional, que perfume, olha, simplesmente fantástico e ultra mega compartilhável. Sim, 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 tá? Ah, dá até vontade de usar agora ele. Hum, é, pois é, tá um clima gostoso, tá um clima favorável para usar mais as bombinhas, né? Então tá bem, bem sugestivo agora. Um outro perfume que eu amo e acho ele bem marcante é uma inspiração da Nuancielo. Eu estou falando do Míade. Por que eu estou mostrando o Míade? Porque eu não tenho o original dele. Essa fragrância sensacional, incrível, espetacular, é inspiração do Naxos, da Zerjof, tá bom? Nossa, gente, isso é bom por demais. É também para poder ser usado no inverno e à noite. Muito, muito marcante. Ele tem uma potência que é fora do normal, fora do radar, fora da realidade. Nó, que maravilha, que maravilha. Mulherada, maridão comprou o Míade, comprou para ele, vai lá e pega. Cata lá, tá? Cata o Pegasus também. Outra, por exemplo, porque eu não trouxe o Pegasus aqui, não. Inspiração de Parfums de Marlin, né? Também masculino, classificado como masculino. Esse também é maravilhoso. É um perfume arrasador e eu já usei várias vezes, tá? Eu estou falando do Prod. Prod, gente, é o Reflection Man da Amoage, tá? Que maravilha. Vai, filha, sente daí que eu sinto daqui também. Sensacional, olha. Arrasador, avassalador, incrível. Reflection Man, não é Man, é para todo o povo usar, tá bom? A mulherada e os homens também. As mulheres podem pegar o Prod aí, tá, gente? Da coleção do marido, porque esse aqui dá para catar sim, claro, com certeza. Agora eu tenho três fresquinhos aqui na minha coleção que eu amo também usar e que um já até sequei. Só tem um restinho assim que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu começar por ele. Eu estou falando do Paz e Humor da Natura. Olha lá, gente, só tem um restinho mesmo. Paz e Humor, só está aqui, ó. Ó, o tiquinho de nada, delicioso. Ele é cítrico, ele é aromático, ele é refrescante. Ele tem um frescor maravilhoso. Sensacional, incrível e é ultra, mega compartilhável, sim. Eu usei essa fragrância inteira, tá? Paz e Humor da Natura. Agora, os outros dois fresquinhos que eu gosto. Olha, uma dessas fragrâncias, eu sempre cito para vocês aqui, que também uso, tá? Tem cheirinho de água de coco. É o My Island da Creed. Eu não tenho o perfume da Creed também, o original. Eu tenho um decantzinho, tem decantzinho, pitititinho assim, ó. Adquiri ele só para trazer resenhas para vocês aqui no canal. Pois é, então, esse aqui da Parfum é muito bom, muito bom. Cheirinho de água de coco, né? Com frescor, com notas cítricas. Vai, filha, sente daí, que maravilha! Masculino, nada, masculino, nada. Ultra, mega compartilhável. Sensacional essa fragrância. Nossa, e ainda por cima, é suave. É suave como o original, tá bom, gente? O original não é, assim, muito ultra, mega marcante. Aquela coisa muito forte, exagerado. Não é um perfume exagerado. Então, a Parfum fez com ótima similaridade. Amei o My Island, que é o perfume da Creed. Próxima e última fragrância, que eu também gosto, uso e recomendo para vocês. Mulherada aí do outro lado. É o perfume Italian Blue, tá, gente? Esse daqui de Dolce & Gabbana. Esse maravilhoso. Mega compartilhável aqui, ó. Tá escrito D e G Italian, né? Da Dolce & Gabbana. Olha, que delícia, vai. Sente daí. Esse frescor. Que maravilha! Notas cítricas, notas aromáticas e notas refrescantes ao mesmo tempo. É essa fragrância aqui da Parfum, tá? Inspiração muito perfeita também e sensacional para ser compartilhado. Homens e mulheres podem usar esse estilo de fragrância. Sim, claro, com certeza! Então, gente, hoje eu trouxe para vocês um top 10. Mas existem muitas outras fragrâncias que podem ser compartilháveis, ok? Então é isso, meu povo! Olha só! Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo! Tchau! Beijo grande no coração!